Olá, bom dia, sou o pessoal. Bom dia, seu voto. Graças a Deus, hoje é sexta. Olê, sério. Olê, sério. Olê, sério. Pode rodar um parabéns. Nessa data querida Muitos anos de vida Essa é a música. Muitos anos de vida Ei, acende a velhinha aí. Feliz aniversário. Agora apaga. Medo de acender isso no estúdio. Eu tenho medo disso. Será que apagou? Eu vou botar na água aqui para confirmar que apagou. 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 Feliz aniversário. Um ano da derrota de Jair Messias Bolsonaro nas urnas. Hoje é um ano de não eleito. Uma semana de rolê ICL aqui no ICL Notícias. Todos os dias ao vivo. Sobrevivemos uma semana. Feliz aniversário para a gente, Guilherme Bessa, meu diretor. Feliz aniversário. Uma data muito especial. E vamos para cima. Muito bom o seu comentário. Muito bom. O Fábio Camargo falou o William é a Vanusa do ICL porque eu esqueci a letra de parabéns para você. E aí você deve estar se perguntando. Nós estamos usando o chapéuzinho do Link, do Zelda, que é um chapéu de aniversário. Por que não tem nosso fundo aqui atrás como tem sempre? Porque a Ana Carolina, mostra a Ana Carolina que ela precisa passar um pouco de vergonha pública ali. A Ana Carolina, ela foi comprar o chapéu para a gente e vocês que não fazem TV devem imaginar. O fundo verde serve para a gente colocar imagens no fundo. Qual é a única cor que você não pode usar na frente de um fundo verde? Tempo para vocês responderem. É isso mesmo. Verde. E a Ana Carolina comprou um chapéu verde para a gente. Bota o croma aqui para ver como fica com o chapéu aqui para o profissional. Uma salva de palmas para o profissional. Parabéns para a Ana Carolina. Olha como fica o chapéu no croma. Muito bonito, Ana. Parabéns. Obrigado por isso. Está aqui o nosso bolinho. Tem que demitir hoje! O nosso bolinho de um ano. A nossa produção, eu vou dividir entre os 36 membros da produção do Rolê ICL para a gente comer o nosso bolinho de um ano. Sem Jair Bolsonaro, vou tirar esse chapéu agora porque não tenho condições. O chapéu fica assim. Não dá para usar o chapéuzinho que a Ana comprou para a gente. Mas obrigado. Mesmo assim, começamos aqui o nosso Rolê ICL na tarde desta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Data que comemoramos um ano de não eleito de Jair Bolsonaro. É o nosso tema principal do programa de hoje. Agradecendo já a todas as pessoas que estão aqui comentando. Meu namorado Guilherme Diz, um beijo para você, meu amor. O Fábio Camargo falou que acho que a gente não entendeu o conceito. É verdade. A produção da Ana é muito à frente do nosso tempo. O que mais? André Nunes, um ano desde que minha saúde mental, por coincidência, começou a melhorar. Será que é coincidência? Acho que não. O Jorge Lima diz que é aniversário do Instituto Lula. Não sabia, mas fica aí o registro. Antônio Marra de Uberlândia, Minas Gerais. Tinha gente que pediu aqui a Lia Zabala de Porto Alegre. Um beijo para você. Quem mais? Quem está aqui comentando o nosso negócio? Eu tinha que separar dois aqui. O Edésio Maia falou é sério que vai ter uma live com esse nome? Não, Edésio. É mentira. Acabou o programa. Fim. É mentira. É claro que vai ter uma live com esse nome. É o Rolê ICL que vai falar sobre o ano do aniversário do não eleito de Jair Bolsonaro. O André Nunes mandou aqui para mim também um pedido que, André, incrivelmente nós estamos desconectados à nossa audiência. Então eu vou trazer este tema para a gente conversar este que você pediu aqui no nosso chat. Agradecendo aqui a todo mundo que está assistindo. Se vocês perderam nossa festa de aniversário improvisada, por favor, voltem depois para ver o... Quem mais? Quem disse que matou uma reunião para estar aqui com a gente? A Bárbara Richard falou que matou uma reunião para estar aqui com a gente. Muito bem, Bárbara. Um salve de palma aqui para o profissional. Para você, uma salve de palma. Espero que o seu chefe não esteja vendo para você não ser demitida. Mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre os temas do dia. Vocês já sabem como funciona a nossa dinâmica aqui do Rolê ICL. Então todos os dias nós trazemos uma belíssima nubencita de palavras feita pelo nosso Pedro Barciella, o nosso analista de redes sociais que ajuda a gente na curadoria de conteúdo aqui do Rolê ICL e também monta essa nuvem de palavras para a gente. Vocês estão vendo aí várias palavras. infelizmente teremos de falar sobre a morte do Matthew Perry, o ator norte-americano que morreu no último sábado. Então vocês estão vendo aí vários temas ligados ao Matthew Perry, Friends, o que mais? Tem outros temas. Afogamento, Chandler, que era o papel que ele fazia na série Friends, a série de TV. Então vamos falar infelizmente sobre esse tema. Tema triste para a cultura em especial para quem gosta de série de TV, para quem gosta de filme americano. O Matthew Perry é um ator que fez muitos filmes importantes, inclusive o Oppenheimer, agora um grande filme no cinema. Vamos falar sobre a Lecha e o MC Guimê. O MC Guimê tem toda uma lacradinha para cima da Lecha dizendo que tinha sido traído, mas aí a Lecha conseguiu deslacrar a lacração do Guimê. Vamos falar sobre isso. Mas o nosso primeiro tema, o nosso tema mais importante, mais batuta do começo deste programa é obviamente é o aniversário de um ano de não eleito de Jair Bolsonaro. Vocês estão vendo aí, Lula, presidente aí nos nossos trending topics, porque muitas pessoas, aliás, essa novinha de palavras é das últimas 72 horas, desde o sábado que a gente fez essa novinha de palavras para mostrar para vocês também o que aconteceu durante o fim de semana. Então vocês estão vendo aí que lá no cantinho tem a Lecha que a gente vai falar sobre ela, mas aí tem o nosso tema de agora ali. Embaixo de brasileira tem Lula falando sobre o presidente e Lula lá em cima presidente falando sobre esse um ano de derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. Vamos começar a passar nossos conteúdinhos que a gente separou para vocês aqui. O primeiro deles, obviamente, a gente tem aí a matéria falando da vitória do Lula, o presidente Lula no dia 30, às 7 horas e 57 minutos quando 98,88 61% das urnas já tinham sido apuradas, o presidente Lula tinha 50,83% dos votos válidos. No final da apuração o presidente Lula terminou a apuração com 50,90% dos votos válidos, 60,3 milhões de votos contra 58,2 milhões de votos do desgraçado do Jair Bolsonaro que deixou a presidência e esperamos que deixou na presidência para entrar na cadeia e um futuro breve. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger desde a redemocratização e desde que as eleições presidenciais voltaram a ser livres, desde o fim da ditadura civil-militar em 89, essa é a menor diferença em termos percentuais, foi de 2,1 milhões de votos à margem. Mas o presidente Lula superou também uma marca histórica tornando-se o presidente mais votado da história do país com 60 milhões de votos e é o primeiro ex-presidente a voltar ao cargo sem reeleição o presidente Lula no seu terceiro mandato. A gente está aí o print da comemoração, vários perfis hoje fizeram a comemoração da não eleição do Jair Bolsonaro. Então está aí, esse é o primeiro deles do Pop Time falando sobre isso. Tem um tweet do presidente Lula também falando há um ano a democracia vencia nas urnas, de lá para cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você acha e como você está achando eu estou lendo tudo errado. O que você está achando e como está se sentindo um ano depois? Nossa enquete está aí aberta? Qual foi a melhor coisa do governo Bolsonaro? A primeira alternativa é não conseguimos pensar em nada e a alternativa dois foi o fim. Se você conseguir pensar em alguma coisa diga aí nos nossos comentários que eu lerei daqui a pouquinho qual foi o legado positivo do governo de Jair Bolsonaro derrotado há um ano atrás nas urnas democraticamente. Então fica aqui o registro para vocês para a gente ler já já os comentários de vocês. Aí está uma charge do Chris Vector um amigo muito querido Bolsonaro fugido corrido da presidência Bolsonaro não eleito e aí a gente tem vários memes para mostrar também porque obviamente esse programa é um programa de palhaçadinha além de ser um programa de informação é claro você se informa no meio das palhaçadinhas que a gente faz por aqui. É o infotenimento né? É o infotenimento o Edu falou para a gente quando o programa foi lançado lá atrás o Edu falou que esse era o primeiro programa de entretenimento do ICL o rolê ICL e também era o primeiro programa de infotenimento que é informação no meio da palhaçada do entretenimento etc. vamos para os memes o meme que ficou clássico hoje retornou é o meme da latinha do William Bonner tem dois segundinhos de vídeo que a gente separou é o barulhinho da latinha do Bonner abrindo vamos mostrar só o barulhinho que diz com quase 95% das urnas apuradas em Minas Gerais Lula permanece o William Bonner mandou um stuplec ao vivo obviamente depois o Bonner voltou para mostrar que ele não tinha aberto uma latinha de cerveja mas tinha aberto uma latinha de água e essas latinhas ricas chiques de gente rica que é uma latinha então o Bonner mostrou depois para fazer a verificação mas é um ano de stuplec do William Bonner abrindo a latinha ao vivo que todo mundo achou que era latinha de cerveja tem o print aí do camarote da CPI perguntando e vocês também podem responder nos nossos comentários aonde você estava no dia 30 de outubro de 2022 dia da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva o que você estava fazendo neste dia conte suas histórias mais loucas nos nossos comentários aqui inclusive esse foi o dia que a gente teve maior audiência aqui no Série teve 52 mil pessoas acompanhando a nossa transmissão das eleições aqui 52 mil pessoas a gente vai bater esse recorde já já porque o público do ICL só aumenta a gente tem agora nesse período a gente tinha nem o jornal né Gui tipo no ano passado tinha o N1 tinha só o N1 de manhã e mais nada agora a gente tem Desperta N1 Mercado Investimentos em detalhes com a Gabriela Varela o N2 o Rolê ICL o Sinapse o que mais tem o programa agora e vai vir mais coisas vocês aguardem aí que o Eduardo Moreira é maluco de criar programa e projeto vai vir um monte de coisa por aí vocês viram na nossa live vamos para os próximos memes esse aí há um ano o post do senador Paulo Rocha do Pará postando aí a festa das pessoas nas ruas aí a criançada na rua os garis carregando lixo e aproveitando e fazendo a festa da eleição do presidente Lula pode ir para o próximo tem o próximo o próximo é um vídeo meu eu separei um vídeo meu do momento que a gente ganhou esse é o meu amigo Dimitri Salles ali está o meu namorado me abraçando esse pode pôr som porque é só a gente gritando só a gente chorando aquele ali aquele ali é o meu namorado impedindo que eu morresse porque eu estava prestes a morrer e a nossa amiga na janela gritando Bolsonaro filho da mãe o Bolsonaro desgraçado ganhamos esse era a nossa o Bolsonaro sendo atropelado o Bolsonaro sendo atropelado nas urnas que foi o que aconteceu é foi o que eu já pedi já para comentar a Ana falou para as pessoas comentarem como é que elas comemoraram como é que vocês comemoraram comente aí no nosso chat terminando esse bloco eu leio para vocês e aí gente tem uma live do Bolsonaro que não foi nesse dia mas eu sempre acho maravilhosa trazer do Bolsonaro chorando vamos ver o Bolsonaro chorando eu vou deixar vocês em silêncio só ouvindo o Bolsonaro chorando o Brasil não vai ser acabado já primeiro pode ter certeza disso hoje temos uma massa de pessoas eu comi um bolinho que passaram a entender melhor de política passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não que não correu risco nenhum e corre risco que momento satisfatório o Bolsonaro chorando isso aí foi depois vou lembrar que o Bolsonaro passou alguns meses sem falar mas o desmentindo Bolsonaro trouxe esse filme eu tinha que trazer para vocês aqui porque ele é muito bom e eu trouxe também para vocês se divertirem um vídeo de bolsonaristas chorando vamos rodar os vídeos dos bolsonaristas chorando enquanto isso esse é maravilhoso os momentos mais clássicos da derrota dos bolsonaristas a cara de derrota esse é bom demais esse é bom demais sério assim momentos de ouro que essas eleições trouxeram para a gente parece que ela está fazendo um ensaio parece gente parece meio sensual não parece? parece triste barra sensual aí ela olha para cima olha lá olha para baixo olha para cima é sad girl é vamos para o próximo tem mais bolsonaristas chorando aí tem um ótimo aí ó os gritos e o pianinho o pianinho a gente tinha que ter esse programa nessa época esse programa seria muito divertido nessa época tem mais um que é ah não tem outro é esse aí ó esse vídeo esse vídeo o cara vai chutar e faz o Eric com a perna todos os ligamentos bota o tela cheia aí ô Vitinho olha só esse aí foi o vídeo que o André pediu aqui nos comentários ele vai chutar um carro petista ele faz o L com a perna olha ele fazendo o L fez o L fez o L fez o L já era acabou e fez o L olha lá não consegue andar não consegue andar foi chutar o carro do petista fez o L com a perna é e esses são todos que a gente tinha tristes são né aí tem tem mais um aí de um vídeo que é clássico também vocês lembram que o Bolsonaro dificultou a chegada das pessoas nas urnas né que o Bolsonaro criou uma estratégia com a PRF né com o Silvinei Vásquez que está preso inclusive e está respondendo por isso por essa ação dos bolsonaristas esse vídeo vou mostrar só o comecinho dele é um vídeo que circulou muito na época que é uma galera do Nordeste indo votar a pé porque o Bolsonaro fechou as estradas ouçam o comecinho desse vídeo assistindo aê Bolsonaro urubu aqui os eleitores do Lula andando a pé 25 quilômetros pra ir votar que tu botou a federal aqui no povoado pra ir proibir o povo votar pro Lula fila da puta tu pode ir aí só queria que chegasse aí nessa parte esse vídeo é maravilhoso tem mais dois que a gente vai rodar e aí eu vou ler alguns comentários de vocês do nosso diretor um beijo para o nosso diretor Maurício Arruda que mandou uns comentários legais aqui tem um da TV Argentina roda esse da TV Argentina aí pra gente da festa em São Paulo e a TV Argentina acompanhando mostra aí Lula claro porra é o presidente do país sempre foi o presidente do país não, volta pro começo volta pro começo é Lula claro porra é o presidente do país sempre foi o presidente do país em inglês é a TV Argentina 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 nosso presidente é Luiz Inácio Lula mais um vídeo da galera comemorando essa vez da Avenida Paulista e o último é o da novela dá pra mostrar? acho que não né nossa tá bem bom o print viu Vitinho tá um em cima do outro tá bem bacana fez seu trabalho muito bem hoje parabéns não vai ganhar um pedacinho do bolo o outro da novela a gente testou chegou a testar pra ver se a gente pode mostrar não testamos não tinha que testar no roteiro vocês querem arriscar o áudio? eu não então não mas é uma abertura de novela também lembrando é um ano atrás o Luiz Ressaca fez essa abertura de novela aí lembrando a novela como é a novela? Oi? é Senhora do Destino Senhora do Destino e aí ó dos bolsonaristas dos bolsonaristas um beijo pra nossa amiga Maria Rita inclusive que nunca mais vai ser minha amiga depois de ouvir essa é a nossa versão mas tá aí a abertura da novela também tem o Casimiro do nada tem o Casimiro tem o Casimiro eu vou ler aqui alguns comentários de vocês que estão aqui o Maurício Arruda mandou pra gente aqui o Pietro Botelho disse estava em casa com o estômago na garganta fiz uma promessa e fiquei três meses sem comer açúcar engordei dois quilos beleza o Rafael Costa quando deseleito foi de arrasta pra baixo vai ser feriado nacional que isso? arrasta pra baixo será que arrasta pra baixo? seria que ele vai de Olavo de Carvalho? não sabemos a Tatiana Franco foi o momento mais libertador da minha vida gritei até cansar a garganta fora escória rato respeita os ratos viu? o Bolsonaro não é rato não rato é um bicho fofinho a Glaucia Castro estava esperando ansiosamente a vitória do Lula pena que a maioria não soube eleger o Congresso é verdade isso é uma verdade Janete Pastore o legado positivo do inelegível foi mostrado com hipócritas são muitos que conhecemos Andrea Hernani boa tarde Deluca você fala direitinho porque a gente quase nunca ouve sua voz de manhã fica a dica aí a produção do N1 que não me deixa falar a quem interessa calar o William Deluca essa é a pergunta que deve ser feita aqui não nos calarão não vai entrar nem uma vieta na minha cara agora porque o Guilherme me respeita muito ótimo a Fabia Pinho é um ano de poço usar vermelho e amarelo a cor que eu quiser isso mesmo o Rafael Costa nesse dia misturei uma garrafa de vinho com long neck umas latinhas de duplo malte ele já escreveu duplo malte aqui pra você ver o estado etílico do Rafael Costa tá até agora no outro dia eu tive que fazer um supermercado com a melhor ressaca da minha vida o Bird Blue fico pensando de onde surgiram tantos personagens bizarros e maquiavélicos é incrível que ainda tenham tantos salsapões fétidos desses bolsonaristas e lavajatistas sendo abertos a gente vai trazer de vez em quando aqui alguns personagens desse trazendo a história desses sujeitos aqui viu meu anjo pra gente poder comentar tem mais comentários separados aqui cadê o Lucas Mateus disse que o bolsonarista ela fez o L de ligamento rompido a Carol Ribeiro disse que o ICL cresceu muito de um ano pra cá coração quentinho o Fernando Penido nesse dia eu literalmente dormi na praça não me bata não me prenda né seu polícia o Fábio Camargo Correia a meta é 50 mil pessoas vendo o rolê ICL meu amigo isso aí seria o feriado nacional da minha vida se vocês botarem 50k de pessoas assistindo aqui e pra fechar a Carol Ribeiro disse que o legado positivo foi descobrir quais pessoas não mereciam andar comigo no recreio é isso a gente pode fazer uma seleção boa mas eu sempre digo gente tá na hora de talvez a gente trazer de volta algumas pessoas pro nosso convívio só fazer teste né se a pessoa tiver ainda no modo desgraça deixa elas lá do lado delas temos o resultado da enquete não tem tanto faz nessa enquete que era putaria também qualquer coisa nessa enquete tá bom vamos seguir não tem resultado da enquete a Viviane Veras está dormindo que faz a nossa moderação de conteúdo aqui ela foi de Bolsonaro foi de Olavo de Carvalho a Viviane um minuto de silêncio em homenagem a Viviane Veras mas vamos seguir de tema agora a gente vai falar sobre dois temas vamos voltar pra política depois viu gente mas como vocês sabem o rolê ICL é uma zona a gente fala sobre absolutamente tudo que as pessoas comentam de mais importante nas redes sociais pra trazer pra vocês assunto pra rodinha ao redor a pessoa me ligando agora será que é cobrança não sei na rodinha ao redor da máquina de café no trabalho ao redor do bebedouro na rodinha pra conversar na rodinha você pode conversar no barzinho onde você quiser pesado e volumoso pesado e volumoso são os temas que trarei agora a gente vai falar infelizmente sobre a morte do Matthew Perry o ator norte-americano estadunidense que foi encontrado morto no último sábado numa banheira de hidromassagem na sua casa em Los Angeles nos Estados Unidos o principal ator ele é mais conhecido obviamente pelo papel na série Friends todos os atores e atrizes de Friends ficaram muito conhecidos por conta da série uma das mais profícuas séries de humor da TV americana abrimos a enquete perguntando se vocês aqui tem cultura minha filha que se você não sabe que é profícua joga no Google enquanto você está vendo o rolê CL e obviamente ele ficou mais conhecido ele ficou mais conhecido pelo personagem Chandler Bing na série Friends que foi ao ar nos anos 90 a gente está vendo aí o print da tracklist falando sobre a morte lá nas novens de palavras várias palavras são sobre a morte do Matthew Perry vocês viram Friends viram Chandler que era o nome do 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 personagem afogamento e TMZ que foi o site de fofoca o ICL fofoca dos Estados Unidos o ICL fofoca que speak nos Estados Unidos é que trouxe a informação em primeira mão da morte do Matthew Perry a família falou para a revista People está aí a repercussão no site do jornal Globo eles disseram estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão Matthew trouxe muita alegria ao mundo tanto como ator como quanto amigo e a autobiografia dele que foi lançada no ano passado entrou rapidamente na lista dos livros mais vendidos do mundo aqui no Brasil por exemplo já está em primeiro lugar também na Amazon para ler o livro na forma de e-book no livro ele contava muito sobre a vivência dele com drogas ele publicamente já havia relatado várias vezes que lutava a vida inteira contra o vício em drogas em opioides em remédios também então o Matthew Perry falava bastante sobre isso no livro e falava sobre a vitória dele contra as drogas infelizmente um ano depois do lançamento do livro o Matthew Perry morreu mas deixa um legado muito importante para em especial para a TV dos Estados Unidos na série Friends os fãs homenagearam o ator e falaram muito nas redes sociais sobre isso vamos ver as repercussões aí como sempre as pessoas tentam lembrar do Matthew Perry com humor com carinho que ele merece certamente a forma como ele queria se lembrar amanhã é Halloween nos Estados Unidos então eles trouxeram a fantasia de Halloween do Chandler na série Friends na frente do apartamento do Matthew Perry eles colocaram uma série de homenagens faixas flores no apartamento dele em Nova York o Matthew Perry era muito amado muito querido então os fãs da série deixaram homenagens na frente do prédio e aí os fãs brasileiros também falaram bastante sobre isso nas redes sociais aí está arroba Nat Theodoro dizendo de verdade eu não achei que fosse ficar tão triste com a morte do Matthew Perry parece que foi um parente meu muitas pessoas disseram coisas parecidas é mate é mate isso mate underline Theodoro e aí também um print falando sobre um outro falando sobre a morte do Matthew Perry quem viu Friends não consegue ficar indiferente a morte do Matthew Perry é uma personagem maravilhosa que encarnava a vida que encarava a vida com sorrisos e piadas um ator que enquanto fazia o mundo rir estava a despedaçar-se por dentro hoje perdemos todos um amigo nosso Chandler Bing então fica aí também o registro dos fãs e uma lembrança extra nesse dia no dia hoje tem outro print aí do Paulo Gustavo é a lembrança do aniversário do Paulo Gustavo Paulo Gustavo que morreu no dia 4 de maio de 2021 aos 43 anos por complicações causadas pela covid e no dia 30 o Paulo Gustavo faria aniversário então está aí o registro também falando em perdas que são muito sentidas para a cultura em especial por humor é o registro do aniversário do Paulo Gustavo o viúvo do Paulo Gustavo o marido dele o Tales Bretas com os dois filhos o Gael e o Romeu os dois filhos do casal fica aí também nosso registro nosso abraço muito carinhoso na família do Paulo Gustavo faz já dois anos da morte do Paulo Gustavo mas a gente sempre lembra dele com muito carinho fechamos esse tema difícil né falando sobre a morte de uma pessoa muito querida como o Matthew Perry podemos fechar a enquete aí também que já está aberta vocês estão aqui nos nossos comentários também falando gostei assistir mas não sou fã 53% de fãs eu particularmente não era fã de Friends assim eu sou uma pessoa de Seinfeld minha série de humor favorita é Seinfeld mas não dá pra ignorar a importância de Friends pra quem gosta de TV pra quem gosta de humor e tal a Renata Cajuela lembra que ele usava opióides depois do acidente de trânsito e realmente lá nos Estados Unidos isso é um problema muito grande tem muitas pessoas que se viciam em opióides porque o acesso a eles como medicamento é muito fácil então nos Estados Unidos isso também isso é um problema muito grave de saúde pública o Tiago Silva diz que a morte do Perry lembra a morte do Robin Williams também uma outra morte de um ator muito querido das pessoas e é isso tem esses comentários salvos aqui tem mais comentários aqui cadê pode pro próximo ainda vamos para o próximo tema o Arthur King dizendo que o Paulo Gustavo faz muita falta e faz mesmo no humor brasileiro fechamos esse tema falando sobre o Matthew Perry e vamos agora falar sobre fofoca já que vocês gostam de fofoca as pessoas elas começaram agora a me marcar no Instagram nas fofocas que elas vêm por aí para eu trazer para o programa algumas eu trouxe inclusive no programa de hoje o meu Instagram Guilherme bota aí na tela de novo para vocês quem quiser me segue lá no Instagram olha lá arroba deluca William no Instagram e arroba deluca no X que chama Twitter na verdade porque a gente não vai chamar pelo nome que o Elon Musk chama e a gente vai passar rapidamente por uma fofoquita breve que é da Leixa com o MC Guimê a enquete está aberta Leixa eu falei Leixa não falei? o que eu falei? você falou Leixa e como é? como você quiser o programa é seu fala do que você quiser chubo trocado não dói nossa enquete dói sim dói não ou monogamia é papo de doido como já diria Luísa Sonza está a enquete para vocês vou explicar para vocês entender em 4 minutos essa treta para você poder chegar hoje no jantar e falar amor você viu o que o MC Guimê fez e aí você tem um papo para conversar com a sua esposa com o seu esposo sinceramente eu acho um pouco de viagem eu acho um pouco de viagem falou sobre as polêmicas com a Leixa a Leixa que é uma cantora que é uma uma cantora de funk uma funkeira de música pop também e aí o Guimê disse no sábado que estava sendo traído pela Leixa nós não vamos mostrar o vídeo todo mas vamos começar o comecinho do Guimê no arroba fórum da Pandler pegar esse print esse vídeo dos stories do Guimê dizendo o seguinte roda aí para o pessoal ouvir o que ele disse sair da casa sabe do meu caráter ela me conhece só que na segunda-feira quando eu cheguei lá falando que eu ia sair da casa não abandonando ninguém mas saindo porque naquele dia eu decidi que eu não queria mais aquela vida onde eu já tinha provas já tinha tudo bem claro para mim que ela estava me traindo há um tempo eu não queria mais dormir com ela eu não queria estar mais na casa pedi para que ela tomasse cuidado com as minhas roupas com as coisas que ainda estavam na casa só que não foi bem assim né foi totalmente diferente na quarta-feira de manhã dois dias depois da minha saída da casa que eu saí somente com uma mochila de costas eu recebo a ligação de um amigo preocupado que todas as minhas roupas itens pessoais joias qualquer coisa que eu tinha dentro daquela casa estava dentro de saco preto de lixo jogado o Guimê está reclamando que a mulher dele pegou as coisas dele e a ex-mulher agora a Lecha pegou as coisas dele e colocou um saco para ele levar embora de casa e que ela estava se separando dele para quem não lembra eu vou relembrar rapidamente eles se separaram em setembro desse ano tem aí o próximo print aí da CNN vocês acham que só o que só o ICL fala de fofoca tem o print aí da CNN falando sobre a separação no dia do meu aniversário inclusive no dia 21 de setembro a Lecha se separou do Guimê oficialmente depois de terem ido e voltado algumas vezes mas para quem não lembra o que o Guimê fez dentro da casa do Big Brother Brasil em março desse ano bota a imagem aí para quem não lembra o MC Guimê ele simplesmente ficou passando a mão na bunda da moça ele foi expulso do Big Brother por conta disso inclusive ele ficou passando a mão na Dania Mendes que é uma participante do Big Brother do México e que veio fazer um intercâmbio de um fim de semana e nesse intercâmbio de um fim de semana ela já foi apalpada indevidamente pelo Guimê e aí nas redes sociais obviamente a época que acompanha o BBB e gente aguardem o BBB 2024 certamente será pauta aqui do rolê ICL aguardem que esse momento virá que vocês verão o ICL falando de Big Brother virá no ano que vem aguardem e se o programa durar até lá porque a gente não sabe se vai durar e aí as desculpas do Guimê agora depois disso depois de ter feito isso reclamar que foi traído pela Lecha não colaram bem nas redes sociais mais dois printzinhos aí pra gente só mostrar como não deu certo é alaricamaranhense arroba larica os caras são acostumados a dar uma de Chico e na hora que a mulher dá uma de Lecha eles simplesmente passam meses remoendo supera meu mano e tem mais um do Odontinho que explica essa treta aí melhor inclusive que o MC Guimê que tá expondo a Lecha que ela traiu ele enquanto ele tava no BBB assediando uma mulher achando que as pessoas iam ficar do lado dele mas tá todo mundo do lado do lado sapequinha da Lecha então a maioria das pessoas nas redes sociais estava defendendo a Lecha contra o MC Guimê a nossa enquete já fechou inclusive porque a Viviane Veras é muito ela é muito com sua opinião viu a minha opinião é que chumbo trocado dói sim pelo amor de Deus mas eu assim eu tenho várias opiniões sobre não monogamia monogamia que não trarei no programa de hoje trarei em outra edição especial do rolê sério falando sobre monogamia porque esse papo não dá pra falar em 30 segundos mas no nosso chat dói sim 57% 29% monogamia papo de doido nossa tudo não monogâmico aqui no chat hum que modernas e 12% dói não todo mundo desconstruído aqui no nosso rolê ICL e com isso fechamos nosso tema o nosso diretor Maurício Arruda falou que também prefere Seinfeld que Friends vocês que vieram Seinfeld aí comenta aí Seinfeld melhor série de humor de todos os tempos e assim fechamos e assim fechamos e só a minha opinião importa e assim fechamos o nosso nossa nuvem de palavras de hoje vocês viram os principais temas aí achei estranho que não entrou o Fortaleza perdendo a final da Sul-Americana para a LDU mas fica em registro também infelizmente o nosso leão infelizmente né Guga boa noite pra você infelizmente né boa noite pro Fortaleza que perdeu a final da Copa Sul-Americana de 2023 e tá me ligando de novo gente acho que é cobrança mesmo mas não vou atender porque manda pro SPC e vamos para o Google Trends você curtiu a nova vinheta? eu apaguei a vela do aniversário do Bolsonaro no meu chá porque eu fiquei com medo de que ela pegasse fogo no estúdio que ela tava meio negócio então meu chá tá com gosto meio esquisito agora mas vamos em paz que vai tá tudo certo eu não morrerei nesse programa espero eu o que que você perguntou Guilherme? a vinheta nova você viu? uma tosse no meio ah mas aí o microfone tinha que tá fechado é a culpa do Igor mostra o Igor aí por que você não fechou o microfone Igor? não fechou então dá pra responder esqueceu ah esqueceu aí uma salva de palmas pro profissional parabéns vamos lá uma salva de palmas aqui pro profissional salva de palmas pro profissional para o Igor dessa vez a equipe toda do ICL é uma desgraça vamos lá para o rolê ICL do Google Trends o que que nós tivemos como temas mais pesquisados vamos falar de dois hoje rapidamente também para ir para a parte das piadocas e dos memes aqui no nosso programa primeiro lugar Botafogo de futebol e regatas e segundo Botafogo o time da nossa Eloísa Vilela o Botafogo perdeu do Cuiabá no domingo por 1x0 em casa e aí meu amigo quarta-feira tem Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro que é um verdadeiro pau que é um verdadeiro pau no Botafogo o Botafogo arriscando perder um título brasileiro que estava muito ganho se o Palmeiras ganha do Botafogo Deus ajude que sim na quarta-feira fica só três pontos de diferença faltando nove jogos então os torcedores do Botafogo desesperados buscando aí sobre o Botafogo em terceiro lugar estão em terceiro e quarto os temas que falaremos em quinto está o Ajax o time de futebol da Holanda mas falaremos sobre o calendário de novembro de 23 a Renata Cajuela pediu pra gente entrevistar o E.T. Bilu a Renata Cajuela vamos entrevistar o E.T. Bilu pode deixar busquem conhecimento a referência de velho viu Renata você falando essas coisas aí a galera vai entregar a idade naquilo no Olé Zé cuidado mas fica aqui o registro também da Renata pedindo pra gente falar sobre esse tema de velho vamos falar sobre isso vamos lá o calendário de novembro de 2023 está na busca dos trending topics por quê? na busca do Google Trends porque as pessoas estão interessadas em saber os feriados essa semana inclusive só tem rolê C.L. até quarta-feira quinta e sexta-feira nós não trabalharemos eu estarei em Santa Catarina se você viver nas ruas de Balneário Camboriú Itajaí Itapema sou eu mesmo não é um sósia estarei lá nesta semana e aí as pessoas estão porque amanhã quinta-feira feriado vai emendar na quarta-feira dia 15 é feriado de novo aniversário da minha mãe beijo para a dona Pérola inclusive e em alguns estados do Brasil como São Paulo por exemplo no dia 20 na segunda-feira também é feriado o feriado da consciência negra a data em homenagem à morte do zumbi dos palmares em alguns estados em São Paulo é feriado a partir desse ano então três feriados em novembro que delícia de novembro e as pessoas já estão desesperadas para achar seu feriadinho aí no Google e também embaixo a gente tem o Danilo Miranda a morte do ex-seminarista filósofo sociólogo e gestor cultural sempre foi muito sempre teve um carinho muito grande de artistas políticos de funcionários do Sesc ele foi gestor do Sesc por muitos anos e foi reconhecido e tem o seu trabalho reconhecido pela classe cultural pelo trabalho desempenhado à frente do Sesc São Paulo segundo ele a cultura vai além do mundo das artes ela cuida da inserção do ser humano no mundo nas mãos do Danilo Sesc aqui em São Paulo hoje tem 26 unidades só na capital e 17 no interior mais 10 devem ser abertas nos próximos anos ele vivia com sequelas da Covid mas ainda assim conseguiu se recuperar mas infelizmente ontem acabou morrendo deixando a gente o Danilo Miranda o gestor cultural o sociólogo importante para a cultura em especial aqui de São Paulo mas também dos Sescs do Brasil inteiro beleza fechamos aqui o nosso Google Trends e vamos agora falar sobre os temas que separamos para vocês no nosso melhor que você não viu vinhete Fiquei quieto agora vai que o Igor não fecha o microfone de novo o melhor que você não viu vocês sabem é uma participação de vocês colaborativa mandem vídeos mandem sugestões de memes de imagens para o nosso zap zap número 11 98899 2893 você manda para a gente sua sugestão lembra sempre de mandar estou contato de espirrar tipo a Vivian Mesquita esses dias que parou o programa para espirrar o que eles gostam mesmo é de uma boquinha gostam mesmo de uma boquinha você manda para a gente sempre com o linkzinho do produtor de conteúdo para a gente mostrar vídeos que você acha não viralizou mas é muito bom as pessoas tem que ver pode ser denúncia pode ser de política pode ser engraçado fofo o que você achar melhor manda para a gente aí no 11 98899 2893 estamos com quase duas mil pessoas vendo o nosso rolê ICL ao vivo aqui então agradecendo a todos e todas vocês que estão assistindo nós deixem seus comentários curtam façam o programa junto com a gente beleza vamos lá vamos para os vídeos que vamos mostrar a gente vai mostrar primeiras duas matérias que não são exatamente piadocas mas vamos trazer porque são temas importantes e que estavam no ouvinte palavras mas a gente acabou não trazendo lá primeiro Danilo Gentili condenado a pagar 20 mil reais a Semi Bom Fim por gordofobia o Danilo ele é um humorista com todas as aspas possíveis e não é a primeira condenação dele por conta de intolerância a gente lembra que o humor tem uma distância muito grande de intolerância piada todo mundo tem que rir se alguma pessoa não riu junto se você não tem intimidade suficiente para fazer uma piada ela é ofensiva ela não é piada ela é só intolerância machismo racismo homofobia gordofobia então mais uma vitória da deputada Sâmia Bom Fim contra o Danilo Gentili o Robson Moreira percebeu que você é Corvinal o Robson Moreira percebeu que eu sou Corvinal muito bem eu sou uma pessoa eu sou um Potterhead então está aqui na camiseta da Ravenclaw da Corvinal muito bem vocês que estão assistindo e que estão pegando as minhas referências aqui o Alexandre Pérez disse que eu sou uma versão descolada do Demore uma versão descolada e sem calvície também que é uma diferença minha para o Leandro Demore que inclusive mandou um vídeo para eu passar hoje aqui no programa vou passar já já um dos vídeos que eu vou passar aqui na sequência o Danilo que de Gentili não tem nada diz a Genete Pastore e o João Poplóticos de Solufa-Lufa tudo bem ninguém é perfeito João a Ariane falando que a minha voz do Leandro Demore é idêntica eu às vezes confundo também estamos aqui registrados a Emília Maria perguntou Deluca já passou o vídeo da Carla Zambelli esmaiando calma esse é um dos próximos vídeos esse foi o vídeo que o Demore mandou inclusive para eu mostrar para vocês daqui a pouquinho eu vou mostrar o vídeo dela mas aí fica o registro do Danilo Gentili sendo condenado por homofobia ele já foi condenado por homofobia também mas foi condenado por gordofobia contra a deputada Sâmia Bonfim vamos mostrar o vídeo da Carla Zambelli vocês estão pedindo aqui o Demore disse hoje de manhã que ele não ia mostrar o vídeo para mostrar o vídeo agora para vocês a Carla Zambelli estava pegando um voo no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo de repente ela desmaiou bota lá para a gente ver a Zambelli ali ó vídeo do Estadão publicado pelo Central da Política no Twitter Lala Zambelli caída no chão coitado vestida de verde ah coitada né gente não existe ainda uma explicação oficial a deputada federal Carla Zambelli do PL não explicou mas disse que passou mal que teve tontura e aí precisou de atendimento de atendimento médico dizem não sou eu que estou dizendo eu li nas redes sociais e cita nas redes sociais deve ser verdade que a Carla Zambelli desmaiou quando viu a polícia federal viu a polícia falou meu Deus a polícia desmaiou achando que ia ser presa mas não na verdade era só a polícia federal que faz o trabalho ali no aeroporto de Congonhas mas a gente espera a gente espera que a Carla Zambelli ela ela realmente tenha visita da polícia federal muito em breve mas dessa vez não Carla essa vez foi só a segurança do aeroporto mesmo mas está aí prestem a solidariedade de vocês aqui no chat a deputada federal Carla Zambelli que desmaiou no aeroporto de Congonhas eu fico aguardando os comentários de vocês eu sei claro com sempre muita empatia com a deputada Carla Zambelli aqui nos nossos comentários perseguir uma pessoa na rua com arma na mão ok pagar 15 reais num pão de queijo no aeroporto desmaia desmaia exatamente a Carla Zambelli ela realmente ela não aguenta o tranco de 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 receber uma visita da polícia federal a gente sabe que esses bolsonaristas em geral são muito frouxos eles são muito valentes para falar nas redes sociais para gritar no twitter no instagram para fazer live mas quando precisam enfrentar a famosa consequência dos seus atos o bolsonarista ramela como a gente costuma dizer o bolsonarista acaba largando mão não é a primeira vez né gente a própria Carla Zambelli já fez vídeo de quem me conhece sabe dizendo que não foi nada disso que são os comunistas mas a gente sabe que o bolsonarista assim que ele é apertado ele acaba eu ia falar peidando pode falar peidando pode eu ia falar coisa pior você aperta o bolsonarista que ele peida ele não segura o tranco ele não sustenta em pé o que ele fala sentado então tá aí o registro não vamos mostrar o próximo print vamos para o teste de relacionamento tem vários vídeos legais que tá aí hoje pra vocês aqui um deles é esse que está no tiktok do recifarra se você vai começar agora a namorar alguém faça esse teste é um teste importante pra saber se você deve continuar a relação assistam não pode entrar de chinelo aqui o fã dele é proibir o que mais por casamento gay é não não repara muito na bagunça esse apartamento tá precisando de uma reforma agrária de uma reforma agora eu te ofereceria alguma coisinha mas tudo nessa geladeira estragou eu definitivamente não sou um bom conservador legal essa música né me lembra da vacina que nós tomamos vai dar pt vai dar vai dar pt é eu tô fazendo um negocinho aqui pra gente mas seria massa se cada um tomasse pelo menos duas doses não acha? não pô eu super topo ver meu novato favorito eu só não curto os minions pô tá passando um fc mas eu não sou fã de golpe pô a gente bem que podia ver um filme de terror né ou você tem alguma fobia não? então que tal sexta-feira 13? não pode entrar de chinelo aqui já fica a dica aí pra vocês pra quem for entrar no relacionamento agora acabou o vídeo pode voltar isso aí o arroba recifarra que fez esse vídeo é um vídeo importante pra vocês fazer o teste no relacionamento de vocês podem falar nos comentários aqui se vocês fazem esse teste quando estão conhecendo o crush saindo com o crush se vocês fazem o teste político nele porque é importante fazer o teste político nesses momentos vamos para o próximo o próximo também é muito legal esse eu postei no twitter pra vocês os bolsonaristas estão começando a fazer uma campanha contra a piracanjuba a marca de leite publi de graça inclusive aqui pode mandar DM lá no instagram e piracanjuba se quiser fazer publi fiz aqui de graça o publi porque é importante vocês vão rir eu vou mostrar o vídeo e depois eu vou explicar vejam o vídeo e aí galera é momento de fazer o nosso papel você não fica aí você vai mofar nessa prateleira faça a sua parte vamos de leite e aí galera é momento de e por que o bolsonarista fez isso gente porque a Ivete Sangalo é patrocinada pela piracanjuba e na cabeça deles a Ivete Sangalo é tipo a filha do Che Guevara qualquer artista que não seja sei lá o Sérgio Reis pro bolsonarista é um petista em potencial e aí o bolsonarista largou a piracanjuba e pegou o leite ninho só que o leite ninho é da piracanjuba em 2019 a Nestlé fechou sua participação no Brasil na venda de leite longa vida que é esse leite de caixinha e aí ela vendeu pra piracanjuba o direito do uso dos nomes ninho e molico ou seja o bolsonarista deixou de comprar o leite da piracanjuba errou deixou de comprar o leite da piracanjuba pra comprar o leite da piracanjuba que é o leite ninho que também é feito pela mesma empresa então tá aí o registro de como o bolsonarista é inteligente não é verdade? acho que não vai ter tempo de mostrar todos os vídeos eu vou pular para um vídeo não, cadê? vamos mostrar é não esse próximo é legal ele tem um minutinho mas eu vamos na hora então vou mostrar esse aqui tem um vídeo que é feito eu vou pegar a arrobinha do Instagram do TikTok certinho pra vocês seguirem aqui da Anaterra a arroba dela é anaterra.oli pra vocês verem os outros vídeos que ela faz ela faz uns vídeos perguntando a mesma pergunta para mulheres e para homens vejam este que ela fez nessa semana o que que você faria se você pudesse controlar todas as mulheres do mundo? botar tudo aqui é festa é tudo, cara botava todo mundo numa casa só fazer uma festa com todas elas fazer um festão com elas a festa mais adulto se você pudesse controlar todos os homens do mundo o que que você faria? botar a rapa lavar a louça arrumar a casa acabaria com a guerra, né? mandaria que eles estivessem no nosso lugar por alguns momentos fazer faxina na casa toda limpar o fogão faria com que ele não bebesse, né? sexo, droga rock and roll eles bebem eles perdem o controle arrumam a briga maltratam a família e aproveitar e curtir você vai lavar a roupa você vai arrumar a casa você vai fazer comida você vai buscar as crianças a festa fazia todas as faxinas da casa do mundo eu ia curtir muito muito, muito e sentir o peso que é ser mulher a história de homem coisa boa a mulher consegue o que ela quer então é usar elas pra ficar rico colocaria eles numa posição de igualdade eu acho podiam usar todas e que o homem tivesse paz nem todo mundo vai ter esse privilégio usar elas pra controlar outras pessoas é um prazer tipo assim grande, né? tu sabe todo homem sabe que a mulher consegue tudo não tem jeito eu acho que deu pra entender né gente mais ou menos assim vocês conseguiram entender né? se os homens tivessem o controle de todas as mulheres no mundo eles fariam festa com sexo as mulheres acabariam com a guerra e colocariam os caras pra limpar a casa então dá pra sentir uma diferença um pouquinho da diferença entre o que pensa e aí gente é enquete de rua a pessoa vai microfonear pra todo mundo de pensamento das mulheres do homem médio e da mulher média dá pra ter uma diferença nesse vídeo o que você faria William se controlasse todas as mulheres não sei não sei responder essa pergunta agora o que você faria Guilherme? eu... porque você não tá aparecendo inclusive você não me chamou? pode aparecer então não, mas cadê aquele enquadramento? tem aquele enquadramento? tem mais dois bota o outro isso, esse aí então não sei o que vocês do chat fariam se vocês pudessem controlar todas as mulheres ou todos os homens do mundo podem responder aí que é a pergunta feita aí no nosso chat vamos para o próximo vídeo que são 5 horas e 48 minutos daqui a pouco tem um N2 com os nossos Chicos e a nossa Gabi Varela então vamos botar aí o próximo esse aí é um conselho da Giovanna Antonelli o Vitinho não gostou desse vídeo quando eu coloquei mas é a Giovanna Antonelli dando um conselho que ela ouviu na Alexa Alexa quantas calorias tem uma banana? uma banana tem em média 105 calorias e Alexa quantas calorias tem um copo de cerveja? um copo de 200 mililitros de cerveja tem 86 calorias eu não sei porque o Vitinho não gostou desse vídeo ele gosta de gosta de enxugar o Vitinho ele é manguaça ele é manguaça eu não sei porque ele não gostou desse vídeo ele é meio manguaça ele tinha que ter gostado o vídeo é bacana o Vitinho vendo agora eu não achei tão engraçado assim mas na hora foi mais engraçado eu vou pular pra vou mostrar rapidinho esse porque deu trabalho o Vitinho ficou fazendo o blur desse vídeo eu vou mostrar pra vocês porque deu trabalho esse vídeo não precisa nem por áudio Vitinho esse vídeo é de uma garota que desmaia ao ver o cantor Gab MC que tem apenas 13 anos sem camisa agora a gente colocou um efeitinho no rosto da garota apesar de que o vídeo foi pro choquei então tá com tipo 7 milhões de visualizações no choquei mas aqui a gente não vai mostrar o rosto da menina o rosto olha o blur ele fica lá é muito ruim o blur é péssimo não solta solta de novo solta de novo não tem a menor condição ele não consegue acertar o rosto dela ó ele fode do rosto da perdeu ah ele tá no meio das pessoas olha lá olha lá eu vi o rosto da menina umas 15 vezes já então mas a gente a gente fez o nosso melhor se os pais da menina sentiram ofendidos eu vou dar o número de telefone do Vitinho pra processar o trabalho que o Vitinho fez mas eu mostrei esse vídeo por um motivo específico porque tem gente falando ah mas a menina tá desmaiando por um menino de 13 anos que é cantor eu sinceramente eu não sabia quem era o Gab MC um jovem MC de 13 anos de idade mas gente a sua mãe ela desmaiava pelo Roberto Carlos ela desmaiava pelo Erasmo Carlos ah você desmaiava pelos menudos pelo Rick Martin então tudo certo a gente deixa a molecada desmaiar ser fã de quem elas quiserem com pessoas de 10 de 13 de 15 de 20 estão pedindo pra você tirar a camisa peraí mentira não posso fazer isso porque o horário não permite mas o Guilherme fica quase nu fica com o braço de fora aí é quase a mesma coisa tá rolando bastante comentário do que você faria se controlar essas mulheres tá rolando eu vou passar pelos comentários já acho que não dá mais pra ver vídeo já foi muito vídeo hoje eu vou chamar só mais um juro que é pequenininho esse do Outrinação Infantil que é muito legal do arroba José do Picado lá no TikTok vamos só ver esse vídeo a gente tava falando sobre criança esse é o mais legal que eu vi de ontem pra hoje amanhã a gente traz os outros você sabia que a classe trabalhadora tudo que ela produz a ela pertence então se você trabalha e faz um ursinho o ursinho pertence a você não é? não por que que o patrão iria retirar isso de você e devolver só uma partezinha você não acha errado? eu acho errado exatamente extremamente errado e aí a doutrinação infantil começa a ir façam na casa de vocês repitam dê a ordem camarada Moreira repitam na casa de vocês essa doutrinação infantil aí pra criançada inclusive dê um livro de presente pro filho de uma amiga muito querida da SESI é um livro sobre o Marx pra criança de 2 anos de idade eu recomendo é da livraria Boa e Tempo dêem de presente para as crianças para já nascerem comunistinhas e é isso não dá tempo de falar mais não dá tempo de falar mais nada vamos para o que vem a mãe dele era doida no Amado Batista desmaiava a pessoa via o Amado Batista era o Amado Batista que era da calcinha ou não? não esse é do Sidney Magal o Vando não eu não sei sempre confundo os três não mas não é o Amado Batista vocês digam aí porque tem uma que as pessoas jogavam calcinha no palco tiravam no negócio era o Vando era o Vando Sidney Magal era o Magal o Magal tá certo o Vando dava maçã no Vitida o Vando nossa o Vitinho manja mas vamos lá vamos que senão o programa vai acabar não vamos ter falado sobre tudo o que vem por aí o que vem por aí o nosso quadrículo onde falamos sobre coisas que devem virar trending topics e vocês não dão moral para este quadro mas nós temos acertado quase todos os dias o que vai virar trending topics estava hoje Halloween entre os assuntos mais comentados e deve estar amanhã de novo porque nós temos polêmicas sazonais nas redes sociais a gente tem normalmente uma polêmica que volta de tempo em tempo já já a volta do Panetone e Chocotone tá pra surgir agora em novembro mas amanhã é Halloween existe um debate sobre comemorar o Halloween no Brasil que é uma festa americana do Hemisfério Norte etc tem gente que prefere comemorar o dia do Saci amanhã eu vou trazer o Guilherme Bessa fantasiado amanhã pro nosso Halloween aguardem que isso vai acontecer vai vir tá vendo lá confirmou amanhã a gente vai trazer o Guilherme Bessa fantasiado de Halloween aqui no nosso programa Luiz Assons e você de Chico Moedas fechado amanhã nós já temos nossa fantasia de Halloween então deve provavelmente essa polêmica sazonal e as fantasias malucas das pessoas devem ser nos assuntos mais comentados a Samira Close é uma streamer e que fala sobre vários assuntos legais estreará seu canal na Twitch hoje à noite então teremos lives da Samira Close que sempre rendem cortes maravilhosos a partir de hoje na Twitch Leandro Bossi pode trendar porque o podcast que conta a história da morte desse menino um caso ainda não solucionado feito pelo Ivan Mizanzuki estreia amanhã na Globoplay e no Spotify o projeto humanos do Ivan Mizanzuki não é da Globoplay acabei de inventar isso porque tem uma série da Globoplay que fala sobre o caso Evandro mas o caso Leandro Bossi vai estrear amanhã no Spotify falando sobre este crime o Ivan Mizanzuki um excelente jornalista investigativo que trouxe esse caso Evandro para a gente espetacular muito bem narrado e o Flávio Dino o nosso ministro da justiça estará participando de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre migração em especial agora falando sobre palestinos vai ter uma audiência pública falando sobre migração e o nosso ministro Flávio Dino será parte dessa audiência então o Flávio Dino sempre que vai para a Câmara volta com uma caixa de lacradas e provavelmente isso também acontecerá amanhã na Câmara dos Deputados e aí foi esse nosso que vem por aí rapidinho passando pelo roleta do follow para fazer uma indicaçãozinha e nós vamos mostrar o que está acontecendo agora ao vivo no Twitter como nós falamos do Niver da derrota do Jair Bolsonaro nas urnas vamos mostrar a indicação no perfil que eu adoro que é o Tesoureiros que era o Tesoureiros do Jair e virou sua arroba Tesoureiros para quem quiser acompanhar a política também com muito humor nas redes sociais o arroba Tesoureiros é a minha indicação de vocês para seguir nas redes sociais em especial no X ou Twitter que é o nome correto apesar do dono desta rede social chamar de um nome diferente então fica aí a dica para vocês de perfil para seguir no Twitter então é sobre política o arroba Tesoureiros é um perfil mais ou menos nessa pegada do rolê em série que fala de política sempre de forma bem morada fazia sempre o acompanhamento das CPIs o acompanhamento das comissões se você quiser ler política de uma forma mais divertida mais bem morada com memes com piadocas mais ou menos a nossa pegada aqui do rolê ICL acompanhe lá o Tesoureiros era Tesoureiros do Jair virou só Tesoureiros no Twitter então fica a dica de hoje e vamos passar agora rapidamente antes de terminar o programa pelo que está acontecendo no Twitter não precisa ter vinheta não é só para a gente falar é aí eu não mando nada nesse programa não vai ter vinheta assim a gente está vendo aqui os trending topics estão comendo sobre a bola de ouro eu não vi o que aconteceu então eu vou só clicar aqui e ver o que está acontecendo que é o prêmio de melhores do ano da FIFA o Vini Junior levou o prêmio Sócrates de 2023 não sei o que isso quer dizer está aí o pessoal chegando o prêmio Sócrates é o que? é o Winner Sócrates Award o que é o prêmio Sócrates Guilherme? você não sabe é o melhor discurso é o melhor discurso? ah, então está bom está aí o Haaland chegando lá na cerimônia também aqui o troféu Copa tem dono o Jude Bellingham jogador da Inglaterra ganhou o prêmio de melhor jovem até 21 anos o Pelé foi homenageado obviamente Bob Chowron Pelé e Luiz Soares foram homenageados no prêmio da bola de ouro o Emiliano Martínez ganhou o prêmio Yasin de melhor goleiro goleiro do Aston Villa e também da seleção da Argentina e é isso por enquanto o que nós temos de bola de ouro aqui no nosso Twitter ao vivo outros trending topics o Messi também sendo citado aqui em primeiro lugar nos trending topics pela participação também nessa premiação do bola de ouro de 2023 os melhores jogadores do mundo quem mais tem Ballon d'Or aqui também que é bola de ouro em francês e também tem um Vive MST aqui embaixo o que é esse Vive MST também ah é o MST bom assunto para a gente encerrar o programa a Media Ninja trouxe aqui o MST doou duas toneladas de alimentos para os palestinos em Gaza está sendo levado pelo avião da Força Aérea ainda hoje então fica o nosso abraço o nosso salve para o pessoal do MST bateu uma salva de palma aqui para o profissional bateu uma salva de palma para o MST aplaude aí também na produção para o pessoal do MST o pessoal disse que faz invasão de terra mas não produz alimento orgânico com qualidade sem veneno e ainda faz doação para os palestinos em Gaza e com isso nós terminamos o nosso rolê ICL de hoje lembrando que daqui 10 segundos começa o N2 nosso noticiário da noite com Gabriela Varela a menina do requeijão com Chico Pinheiro e Chico Sals nossos queridos infelizmente né Guga boa noite infelizmente né Guga boa noite e na sequência 7h30 da noite tem Roberta Garcia e Cesar Calejão com o nosso Sinapse entrevistando a elega dele a diplomata e a dito cultural na Embaixada do Brasil em Buenos Aires com isso a gente fecha o nosso rolê ICL que volta amanhã a partir das 5 horas beijo tchau olá bom dia bem-vindos ao final do CL graças a Deus hoje é sexta-feira o ICL 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 E o ICL o ICL